Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastados, e as torrentes nos teriam afogado, sim, as águas violentas nos teriam afogado, bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles, como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor,